Com sua parte estrutural 100% completa, as obras do Hospital do Câncer de Sergipe seguem a todo vapor. Numa visita ao espaço, o secretário do Estado da Saúde, Walter Pinheiro, falou sobre os avanços do equipamento hospitalar que vai ofertar atendimento para diagnóstico e tratamento de câncer. Um hospital de alta complexidade que vai atender toda a linha de cuidado para o paciente oncológico. Então aqui nós vamos ter atendimentos ambulatoriais, consultas, todo o parque tecnológico de exames, identificação das situações suspeitas de câncer, bem como os tratamentos de quimioterapia, radioterapia, cirurgias, leitos de UTI pediátrica, leitos de UTI adulto, quer dizer, toda a linha de cuidado da alta complexidade da oncologia está prevista funcionar aqui nessa unidade. Atualmente o Estado dispõe de três unidades de alta complexidade com serviços voltados à atenção oncológica. O Hospital de Câncer irá ampliar a gama desses atendimentos. Uma história que envolveu aí muito tempo, entre o projeto, entre as execuções, as dificuldades que foram encontradas, mas que felizmente nesse momento encontra-se em construção em pleno vapor. Os ajustes em decorrência de algumas alterações de normativas relacionadas à climatização, que há necessidade de a gente estar tendo os ajustes desse projeto, visto que é um projeto antigo, mas que a gente vem acompanhando de perto. Dentro das estratégias da Secretaria de Estado da Saúde, dentro do grupo de trabalho da oncologia, um grande impacto é a construção, a obra do Hospital do Câncer. Existem várias frentes, mas este aqui, sem dúvida nenhuma, é um grande equipamento. Por enquanto, os profissionais seguem trabalhando na fase interna da unidade hospitalar. A previsão é que o hospital esteja pronto até 2025. Podemos observar que a parte estrutural está 100% realizada, completa, trabalhando agora aqui internamente na parte de estruturação, de parte física, melhor dizendo, para que a gente, no final desse ano, provavelmente no primeiro semestre do ano que vem, estejamos entregando mais esse equipamento tão importante no tratamento, na linha do cuidado da oncologia aqui no Estado de Sergipe.